Hoje, livro A História dos Hebreus, A História do Templo, o título, página 730, capítulo 14. Herodes reconstrói inteiramente o templo em Jerusalém para torná-lo ainda mais belo. Depois de tantas e tão grandes realizações e de tão soberbos edifícios feitos por Herodes, ele imaginou, no 18º ano do seu reinado, um empreendimento que sobrepujava em muito todos os outros. Construir um templo a Deus, maior e mais alto que o que já existia, porque julgava, e com razão, que tudo o que fizera até então, por maior e mais brilhante que fosse, estava de tal modo abaixo de tal alta empresa, que nada poderia contribuir mais para torná-lo a sua memória imortal. Como temia que o povo, espantado pela dificuldade de tal obra, tivesse dificuldade em iniciá-la, reuniu-o e falou, Seria inútil falar-vos de todas as coisas que fiz após a minha ascensão ao trono, Pois, sendo mais úteis a vós que a mim mesmo, não poderíeis ignorá-las. Sabeis que nas calamidades públicas esqueci os meus próprios interesses para vos ajudar, e não teríeis dificuldades em reconhecer que as muitas obras grandiosas que empreendi e concluí com a ajuda de Deus, e nas quais não visava tanto a minha satisfação particular quanto as vantagens que disso poderia receber, elevaram a nossa nação a um grau de estima nunca antes alcançado. Seria inútil, pois, falar-vos da cidade que construí, e das que embelezei na Judéia e nas províncias que nós são tributárias. Mas quero propor-vos uma iniciativa muito maior e mais importante que todas as outras, pois se referem à nossa religião e ao culto que devemos prestar a Deus, seja que o templo que os nossos antepassados construíram depois de seu regresso do cativeiro à Babilônia, mede em altura 60 cóvados, a menos que o construído por Solomão, mas não devemos culpá-lo, pois desejava torná-lo mais sultuoso que o primeiro. Porém, estando então sujeito aos persas e depois aos macedônios, foram obrigados a seguir as medidas que lhes deram os reis Ciro e Dário, filho de Estapes. Agora, que sou devedor a Deus, da coroa que possuo, e uso sobre minha cabeça, da paz, de que desfruto das riquezas que acumulei, e o mais importante, da amizade dos romanos, que hoje são senhores do mundo, esforçar-me-ei por demonstrar o meu reconhecimento por tantos favores, dando a essa obra a maior perfeição. As palavras de Herodes surpreenderam a todos de modo extraordinário, a grandeza da ideia a fazer parecer inexequível. E, mesmo que não fosse, eles temiam que, depois de demolido o templo, não o pudesse reconstruir inteiramente, e assim achavam a empresa muito perigosa. Mas ele as tranquilizou, prometendo não tocar no antigo edifício, antes de preparar tudo o que fosse necessário para a construção do novo. E os fatos seguiram-se as palavras. Ele empregou mil carretas para trazer as pedras, reuniu todo o material, escolheu dez mil operários dos melhores, e sobre eles constituiu mil sacerdotes, vestidos à sua custa, inteligentes e práticos no trabalho, de pedreiro e de carbinteiro. Depois que tudo estava preparado, mandou demolir os antigos alicerces para serem reconstruídos sobre eles. Ergueu-se o templo, que media cem covas de comprimento e cento e vinte de altura. Porém, mais tarde, os alicerces cederam, e a essa altura ficou reduzido a cem covados. Nossos antepassados quiseram, no reinado de Nero, levantar o templo para recuperar esses vinte covas de rebaixamento. Esse trabalho foi realizado com pedras duras e muito branca, que mediam vinte e cinco covos de comprimento por oito de altura e doze de largura. A frente desse soberbo edifício parecia a de um palácio real. As duas extremidades de cada frente eram mais baixas que o centro, e esse centro era tão alto que os que estavam em frente do templo ou que para lá se dirigiam podiam vê-lo, ainda que estivesse muito longe. Mesmo a vários estádios de distância, a arquitetura do pórtico era quase semelhante ao resto. Viam-se estendidas tapeçarias de diversas cores, adornadas com flores de púrpura, com colunas entre elas, nas cornijas, das quais pendiam ramos de videira, feito de ouro, com os cachos e as folhas tão bem trabalhado que nessas obras tão ricas, a arte nada ficava a deveder a natureza. Nada ficava a dever a natureza. Herodes mandou fazer galerias ao redor do templo, tão largas e tão altas que correspondiam à magnificência de todo o resto, sobrepujando em beleza todas as que antes haviam sido vistas. De sorte que parecia que ninguém mais, a não ser esse príncipe havia trabalhado para adornar o templo. Duas dessas galerias eram sustentadas por murárias fortes e expensas, e nada fora disso até então de mais belo que essa obra. Havia um unteiro, um alteiro, pedregoso, muito áspero e inclinado. mas que pendia e descia mais suave em direção à cidade, do lado do oriente. E Salomão foi o primeiro, por ordem de Deus, a rodear os seus vértices como muralhas. Herodes fez, Herodes fez rodear com outro muro todo o sope desse montículo, abaixo do qual, do lado sul, há um profundo vale. Esse muro, construído com grandes pedras ligadas com chumbo, ia até a extremidade embaixo do montículo e o rodeava por inteiro. Era de forma quadrangular e tão alto e forte que não se podia contemplá-los sem admiração. as pedras de tamanho extraordinário faziam frente para fora e estavam ligadas entre si com ferro por dentro para que pudessem resistir a todas as injúrias do tempo. depois que esse muro foi erguido tão alto quanto o vertício do montículo encheu-se todo o vazio que havia entre dentro dele. Formou-se assim uma plataforma cujo perímetro era de quatro estádios, pois cada uma das frentes tinha um estádio de comprimento e havia um grande pórtico colocado no meio dos dois ângulos. Fez-se nesse quadrado um outro muro também de pedras para rodear o vertício do montículo cujo lado oposto a oriente tinha um duplo pórtico que estava em frente à entrada do templo a qual estava construído no meio e vários de nossos reis adoraram e enriqueceram muito essa entrada. Todo o perímetro do templo estava cheio de despojos obtidos sobre os nossos inimigos e Herodes consagrou-os novos depois de acrescentar-lhes os troféus conquistados aos árabes. Do lado do norte havia uma torre bastante forte e bem municiada que fora construída pelos reis da família dos as asmoneus os quais detinham ao mesmo tempo a soberana autoridade e o sumo sacerdote eles haviam dado a essa torre o nome de bares porque aí se conservava o veste de que o sumo sacerdote se revestia somente quando oferecia sacrifício a Deus e Herodes ordenou que ali se colocasse essa vestimenta sagrada depois da morte de Herodes os romanos tiveram em seu poder até os tempos do imperador Tibério mas quando durante o seu reinado Vitélio veio tomar posse do governo da Síria os habitantes de Jerusalém o receberam com tanta honra que este para lhes demonstrar a sua satisfação obteve de Tibério para eles antes os reis inteiraram pedidos que lhe faziam outra vez a guarda desse santo depósito eles desfrutaram essa graça até depois da morte do rei Agripa o grande então Cássio Longino governador da Síria e Cúspio Fábol governador da Judéia ordenaram aos judeus que colocassem na torre Antônia a fim de que ele ficasse como antes em posse dos romanos os judeus a esse respeito enviaram embaixadores ao imperador Cláudio mas o jovem rei Agripa que estava em Roma pediu para ter a posse dele o que lhes foi concedido sendo a ordem comunicada a Vitélio era era assim que se fazia outrora a preciosa veste era guardada sob o selo do sumo sacerdote dos tesouros do templo na vigília das festas solene eles iam procurar o comandante da torre dos romanos onde após a comunicação de que o selo estava intacto recebiam de suas mãos essa veste e a devolviam selada como antes depois de terminar a festa essa torre já era forte mas Herodes a fortificou muito mais ainda a fim de fortalecer também o templo e chamou Antônia para honrar a memória de Antônio o que ele havia demonstrado tanta amizade do lado do ocidente haviam quatro portas por uma delas ia-se ao palácio real atravessando-se um vale que estava entre eles pelas outras duas ia-se aos arabaldes pela quarta a cidade mas era preciso para isso descer vários degraus até o fundo do vale e tornar a subir por outros tantos pois a cidade em forma de circo estava situada em frente ao templo e termina naquele vale do lado do sul e desse mesmo lado à frente do quadro havia no meio uma outra parte igualmente distante dos dois ângulos e uma tríplice e sobre a galeria que se estendia desde o vale que estava do lado do oriente até o que estava do lado do ocidente essa galeria não podia ser mais longa porque cor compreendia todo esse espaço tal obra era uma das mais admiráveis que o sol jamais iluminou o vale era tão profundo e tão alto a cúpula elevada acima da galeria que não se podia contemplar do fundo do vale porque a vista não alcançava tão longe sem se obscurecer e turbar essa galeria era sustentada por quatro seriéis de coluna igualmente distantes e um muro de pedra preenchida os espaços entre as colunas da quarta fileira essa coluna era tão grossa que eram necessários três homens para abraçar uma delas tinha vinte e sete pés de circunferência e a sua base media o dobro havia ao todo cento e sessenta e duas eram de estilo coríntio e tão artisticamente trabalhadas que causavam admiração entre essas quatro fileiras de coluna estavam três galerias cada uma medindo trinta pés de largura mais de cinquenta pés de altura e um estádio de comprimento mas a do meio era uma vez e meia mais larga e duas vezes mais alta que as outras viam-se nos forros dessas galerias diversas figuras muito bem trabalhada arcada da galeria do meio que superava as outras apoiava-se sobre cor nichas de pedra tão bem trabalhadas e entremeadas de colunas e feitas com tanta arte que as junturas não eram percebidas a olho nu poder-se ia pensar que toda a obra era feita de um único bloco de pedra assim estava construída esse primeiro recinto havia um segundo feito com um muro de pedra e que estava a pouca distância a ele se subia por alguns degraus e havia uma inscrição que proibia ao estrangeiro lá entrar sob pena de morte este recinto interior tinha três portas do lado do sul e três do lado do norte igualmente distantes e uma grande do lado do oriente pela qual os que estavam purificados entravam com as suas mulheres mas a esta era proibido transpô-la somente o sacerdote podia adentrar o espaço que ficava entre esses dois recintos porque ali estava construído o templo e era onde também se localizava o altar sobre o qual se oferecia o sacrifício a Deus assim nem mesmo Herodes ousava entrar ali porque não era sacerdote por isso deixou ao sacerdote o cuidado dessa obra eles a concluíram em dezoito meses para tudo o mais haviam se empregado oito anos não se pôde descrever a alegria do povo ao ver tão grandiosa obra terminada em tão pouco tempo começaram por dar ação de graças a Deus e em seguida fizeram também elogios ao rei por seu zelo bem os merecia depois promoveram grande festa para celebrar a memória da nova construção Herodes ofereceu a Deus trezento bois com sacrifício e outros também ofereceram vítimas segundo as suas posses o número dela foi tão grande que se pôde dizer incalculável e a festa realizou-se no mesmo dia do início do reinado de Herodes e que ele solenizava todos os anos com grande pomba essa grande esse grande príncipe mandou fazer um subterrâneo que ia desde a torre de Antônia até a porta oriental do templo perto da qual mandou construir outra torre a fim de que ele e os outros reis lá pudesse refugiar-se em caso de rebelião diz que durante todo o tempo em que se trabalhou para a reconstrução do templo choveu somente a noite para que os trabalhos dessa santa obra não fossem retardados esse por menor veio por tradição de nossos antepassados até nós mas não devemos ter dificuldade em lhe prestar fé quando se apresentam aos nossos olhos tanta graça e favor recebido da mão liberal e onipotente de Deus amém que possa contribuir para o seu conhecimento esse era o templo construído por Herodes 6 6 6 6 7 9 11